Geralmente, no primeiro contato que a gente tem com o paciente, a gente vai olhar a lupa branca. Então, dentro do curso de análise, a gente criou uma metodologia, num passo a passo de avaliação até chegar no atendimento. Na lupa branca, é o primeiro processo. Essa lupa branca, a gente faz a avaliação normal. É a anamnese que a gente faz no consultório. O nome, data de nascimento, queixas principais, queixas secundárias, as alterações que esse paciente já teve de doenças, cirurgia, todo o processo como um consultório, uma clínica normal é feito esse processo.